Atenção população de Jussara, nós estamos aqui mostrando esses escorpiões que foram capturados hoje até as 3 da tarde. Aqui tem em torno de 300 escorpiões e por isso que nós estamos orientando em questão da limpeza dos quintais, porque nós estamos numa situação crítica no nosso município e nós pedimos a colaboração de você, morador, que faça a limpeza devida do seu quintal, pois o escorpião, nós já sabemos, já teve casos de morte no nosso município e nós não queremos que isso ocorra, que isso aconteça. Outra vez. Então nós estamos aqui pedindo a colaboração de cada morador, de cada munícipe da nossa cidade. Cerca de 300 escorpiões capturados hoje.